Termina na próxima quinta-feira, dia 17, as inscrições para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O PIBI, que é um programa destinado a estudantes de cursos de graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas, conveniadas com o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre as áreas de estudos para os projetos estão ciências exatas, terra e engenharias, ciências agrárias, ciências humanas e sociais aplicadas. Para mais informações, basta enviar um e-mail para o INPA.